E pra você que acompanha o Jornal da Direta, vamos conferir agora a última atualização do boletim coronavírus. Aqui em Mococa, 53 pessoas aguardando o resultado. 9.999 casos negativos, 1.882 casos positivos, 39 óbitos e 48 casos ativos na cidade. Já em Erceburgo, nossa cidade vizinha, 172 casos confirmados, 164 pessoas já se recuperaram da doença, 11 casos suspeitos e 3 óbitos. Fica mais uma vez a orientação da OMS, o uso de máscaras e álcool em gel para evitar a transmissão e o contágio da doença, é indispensável. E eu quero finalizar essa última atualização da semana com um vídeo divulgado pelo governo cearense. Vale a pena refletir. Meu amigo secreto é mais que um amigo. Eu nunca conheci um coração tão generoso, incapaz de deixar alguém na mão. E prestativo como ele, olha, nunca vi. E viajar então. O melhor parceiro que você pode imaginar. Desde que eu me entendo por gente, viajei com ele no carnaval, nos feriados, nas festas de fim de ano e tudo sempre organizadinho por ele. O meu amigo secreto é daqueles que espalha alegria, sabe? Contagiava todo mundo aonde chegava. Só que hoje ele não está aqui. Porque fui eu que contagiei ele. Desculpa, pai. Desculpa. A pandemia não acabou. Cuidado com as confraternizações. Use máscara. Evite aglomerações. E cuide de quem você ama. Se for celebrar, não aglomere.